E aí pessoal, tô aqui pra mostrar pra vocês como é feito o pio de rolinha, beleza? Aqui eu já tô lavrando uns aqui, beleza? Aí vou mostrar pra vocês aqui o processo de lavagem pra ir para o torno, beleza? Olha assim, olha só. E aí pessoal, aqui a gente fura aqui pra encaixar lá no torno, beleza? As duas partes, ó. E é isso pessoal. Agora pessoal, vamos tornear aqui o pio de rolinha, beleza? Olha só. Olha só. Olha só. Pronto pessoal, tá torneado, beleza? Aqui já tem alguns torneados aqui, beleza? E é isso aí. É o processo de furagem, ok? Já berruma já tá aqui no ponto, beleza? Aí primeiro sempre o lado mais grosso, beleza? Agora é pra furar aqui a parte de cima, ok? Deve, o furo daqui que eu vou furar agora, deve encontrar a parte de baixo, ok? Tá mostrando pra vocês agora. Olha só pessoal, olha só. Ele encontra a parte de baixo, ok? E é isso pessoal. Então agora eu vou colocar o som pra vocês verem, ok? Olha só como é cortado essa parte aqui que faz a porta, beleza? Agora eu vou fazer a portinha. Eu já tenho o tufo aqui mais ou menos preparado aqui, ok? Pra não demorar muito o vídeo, beleza? A gente testa assim, ó. Colocar a mão aqui, ó. Beleza, ó. E é isso. Ainda não tá muito legal pessoal. Tem que precisar de uma escavacaçãozinha a mais aqui, ó. Vamos testar de novo. Mas tá mais ou menos. Vamos lá, vamos chegar lá. Essa outra ferramentazinha aqui pra ir dando um grau mais melhor nele. Pronto pessoal, agora já chegou. Já chegou o som. Agora só é tapar aqui, ok? Tapar o tampãozinho, lixar e já tá ok, beleza? É isso aí pessoal. Valeu aí por assistir meus vídeos aí. Se inscrever no meu canal aí. E eu agradeço a vocês demais aí, beleza? Um abraço a todo mundo aí. E se inscreva aí pra chegar aos mil e mil inscritos aí, beleza? E é isso, eu vou sempre tá postando um vídeo com cada pio aí. Quando eu puder assim, beleza? E é isso galera. Valeu aí. E aí E aí E aí E aí